Onde que que ouve, é tu só uma pista, não é na cabeça E saca de chão, juro, para essa cama é loucura Porena ganha-me ao lado, ninguém vai ficar pelado Quero que deixe tu tudo, para essa cama é loucura Porena ganha-me ao lado, ninguém vai ficar pelado Oi, 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 oi É para quebrar tudo, para essa cama é loucura Oi, 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 oi